Essas são as abelhas de Atai a abelha sem ferrão que pode ser encontrada nas grandes cidades e matas facilmente achada em muros ou em óculos de árvores. São ótimos polinizadoras e com o meu muito delicioso e valorizado, que você pode ter em casa como obi ou para produção familiar ou uma renda extra. Para conseguir um enxame, faça uma isca pet e passe o atrativo que é feito de cera e diluída no alcool e arme em pontos estratégicos para ter sucesso nas capturas. E em alguns dias ou meses vai ter abelha visitando a isca e ver se há um local seguro para ser a nova casa delas e cada dia que passa mais abelhas chegam até virar uma nuvem de abelhas esperando a chegada da princesa para ser a nova rainha. Se gostou do vídeo deixe seu like e se inscreva para mais vídeos como esse.